A Polícia Federal deflagrou na presente data a Operação Maracutaia, que trata de um desdobramento da Operação Poié, deflagrada em 2022 pela Delegacia de Repressão, Corrupção e Crimes Financeiros de Curitiba, que aprou a existência de uma organização criminosa com atuação no mercado de criptoativos, responsável pela prática dos crimes de esterionato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional e de lavagem transnacional de ativos. Cerca de 30 policiais federais cumprem, na data de hoje, nove ordens judiciais, um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão. Além disso, foi determinado pela Justiça Federal de Curitiba o bloqueio e sequestro de valores em contas dos investigados. A presente investigação se iniciou por conta de informações recebidas de vítimas do esquema criminoso apurado na Operação Poié, que davam conta da retomada de atividades ilícitas pelo líder daquela organização criminosa. O investigado, que é réu em ação penal decorrente da Operação Poié, foi posto em liberdade em junho de 2023 e estava se submetendo a diversas medidas cautelares. As quais demonstraram-se estarem sendo violadas no âmbito da presente investigação. Além disso, o investigado estava se utilizando de ex-funcionários e parceiros para ocultação de valores de origem não identificada, circunstâncias que podem sejar ainda a responsabilidade criminal por novos crimes de lavagem de capital. As medidas cumpridas na data de hoje visam a cessação das atividades criminosas e também a apuração complementar de responsabilidade criminal de envolvidos nas fraudes da Operação Poié.